Sou desgraçada 5 a 8 nessa porta Eu só bato na bunda Na tua bunda Ei, bela Zumbi ali, tu caí, né? Quem é tu? Tu é esse de roupão, vai Eu caí Amanda, sua linda Eu tava caindo aqui Opa, Amanda Cadê tu? Eu tô do teu lado Aqui Ei, tia, tia Opa Opa Presta atenção aqui, ó Espera aí Basta tirar Tá me deixando se tirar em mim Ai, meu Deus Olha o teto invisível ali Olha o teto invisível ali Amanda, pra tu matar os que tão vindo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que nojo Como é que eu falo? Sai daí Sai daí Sai daí Isso aí Não tem tudo errado Tô dentro do banheiro, hein? Me segue, eu tô... Ai, meu Deus Tô falando aqui Eu tô falando aqui Eu me ajudo, pelo amor de Deus Já? Mata ela, mata Não é pra matar a Amanda, não Eu vou reprimir ela Vou te reprimir Pega aqui Pega aqui, Amanda Quem é que o povo tá matando aí? Vem cá Eu vou reprimir ela Ai, meu Deus Tô comendo o povo Pega aqui Pega a moça Vem cá, pega a moça Vem cá, pega a moça aqui, ó Ah, Amanda Eu tô morrendo Tu tá onde? Eu tô enfeitando por causa disso aqui Mata ele Mata ele Agora o gatinho Pergunta Cara, eu morri Engraçada Gostou morrer? Aê Me chama o tarpó Que não manda a gente, ó Ai, meu Deus Tem que pegar a moça Eu tô de novo Olha ele, meu mais E eu aqui, doidando Tu tá onde? Me segue Eu tô aqui perto do povo Tá falando aqui Ai Olha o que sabe, irmã Me pegou Valeu tu? Tu morreu? Tu morreu? Ele tá me dizendo Eu não ia lançar É 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 Coloca em jogos Sai Lá em cima coloca jogos Ai tu coloca telomisa Aqui, ó Eu acho que tem o mar É 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 Eu tô no chão Não tem comida Eu tô no chão Estrago Me levanta Coisa, gordão Internet? Me levanta Eu tô no chão, gente! Corre lá, te pegou, Esther! Me ajuda, eu tô no chão! Me ajuda, eu tô no chão! É eu, né? Ele já voltou, gente! Roda a bolinha, roda a bolinha! Roda a bolinha, roda a bolinha! Roda a bolinha, para aqui, ó! Para aqui, ó! Aí segura! Segura isso! Tá te curando! Ei, tu, tu! Tu não pode sair, não? Oi? Vai para a casa da tua mulher! Oi, faz o seguinte! Socorro! Vai para a tua mulher! Vai para a tua mulher! Vim, ó! Obrigada, gente! Vai para a tua! Eu tô aqui, ó! Eu tô aqui, ó! Tá? Eu não vou... Não é fácil, tem de mim! Não, não! Tá, 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 tá! Eu estou dando um pouco aqui! Eu estou dando um pouco aqui! Eu estou dando um pouco aqui! Agora sim, eu vou dar uma cara! Eu estou dando um pouco aqui! Tá! Mando seguindo! É! Vai me de garante, Isso! Oi? Essa álora só ficou! Tem algum pouco, ó! Tem que ter que subir por aqui! Cuidado! Não! O 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 Não, eu não tô conseguindo isso aqui, deixa 10, deixa 10 reais aí e me dá 10. Tu paga quando sair. Tu paga quando sair. Tu paga quando sair. Ah, contrata pra mim, dois, dez, por favor? Tchau. Beijo. Tchau.